Direto do Canadá, começa agora mais um Pó Deixar. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos a mais um Pó Deixar. Eu sou Massaro Roche, falando de Orawa, e eu conheço muita mulher que tem xoxoto. Eu sou o Berg, falando de Quebec, e você pelo nível já dá pra julgar que o programa de hoje vai ser muito interessante. E você vai descobrir por que tem xoxoto na história dessa pandanga aqui, daqui a pouquinho. Minha nossa senhora, tô com medo. O meu nome é Andréa, eu sou de Vancouver, e se curiosidade matasse, eu tava morta esturricada hoje. Pois é, galera. Então, esse programa é dedicado à nossa querida e ilustríssima amiga Andréa Zotelli, que alguns programas atrás, ela gravou um programa surpresa pra gente, falando sobre sexo e adolescência, em que eu e Massaro fomos entrevistados. De surpresa! De surpresa! Sem saber nada do tema, exatamente. Então, hoje, nós vamos tentar fazer mais ou menos a mesma coisa com ela, mas de forma diferente. Vamos criar um programa de opinião, certo? Olha... Por que eu digo que é um programa de opinião? Porque a gente vem discutindo bastante aqui sobre All My English, como fazer as coisas, vamos desenvolver o aprendizado pra vocês agora, esse lance de idioma é interessante, a Andréa tá muito interessada. Então, por que não fazer uma aula de francês com a professora Andréa? Me lasquei! Ai, ai! E senti um buraco que você se meteu hoje, né? Vixe, nossa! Então, exatamente, a ideia é essa, né? Vingança é um prato que se come frio, o pessoal diz, né? Mas não é vingança, não. A gente vai só bater um papo diferente, e a gente vai ver até onde a Andréa, ela entende de francês, ou pelo menos até onde ela é pespicaz nas respostas que ela vai nos dar. Isso vai ser curioso. Segura as pontas que a gente já volta. Precisando passar nos exames do IELTS e TOEFL? Vai estudar ou morar no exterior e precisa falar inglês? O Canadá agora orgulhosamente apresenta o serviço de inglês para imigração da nossa querida amiga e parceira, Soraya Quirino. Uma gama de cursos online, individuais e totalmente personalizados, apresentados com uma metodologia moderna e um índice de aprovação de mais de 95%. Acesse agora o site canadaagora.com.br em inglês and let's speak English, my friend. Então, vingança é um prato que se come no inverno. Só para, meu amigo Japa, só para clarificar a coisa aqui bem direitinho. A Andréa é uma pessoa das mais inteligentes que a gente conhece. Ela sabe de tudo. Ela lê, ela pesquisa, ela estuda. Então, eu fiquei pensando assim, já a gente vai tentar pegar ela em alguma coisa que ela não domina ainda, né? Domino nada. E a gente falou assim, eu acho que tem uma coisa que a gente pode tentar, que seria o francês, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer algumas perguntas. E a Andréa vai responder da melhor maneira que ela puder. Não sei, não é uma resposta válida, certo? Você sempre tem que responder a pergunta. Sempre, 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 sempre. Lembra, é igual aquele programa do Silvio Santos, que você não pode falar nem é, nem não, nem porquê. Só que dessas, você não pode pular nem dizer, não sei. Nem pedir ajuda às universitárias. E vocês vão fazer a pergunta e eu tenho que, assim, tipo, eu vou, supondo que eu entendi o que vocês perguntaram, eu vou responder com base no que eu entendi, certo? Exato. Nossa senhora, vai ser o sábado criou do doido. É, algumas delas a gente vai te dar opções. Então, você não vai ficar, obviamente, nem fazer sacanagem também com você, né? A gente vai dar opção. E aí, se você acertar, a gente vai dizer... Ah, você vai me dar opções. Isso, pra lhe ajudar, né? Resposta A, resposta B, resposta C, e assim vai. Ótimo, então tá. Então, pelo menos, eu não estarei de todo no escuro, né? Não, você não vai estar tão perdido assim. E eu acho que... Isso, ó. Vou dar um exemplo pra você entender, ó. André. Aquecendo, aquecendo. Em qual momento você chamaria um garçom? Hã? Essa resposta não vale. Em qual momento você chamaria um garçom? É uma pergunta simples, né? É. Quando? Por exemplo, lá no Brasil, você vai no restaurante e fala Garçom, traz aí uma Coca-Cola, um gelo de mano. É isso. A hora que eu quero fazer um pedido, eu chamo o garçom. Se eu quer fazer um pedido, você chamaria um garçom. Ah, mas vocês estão falando que garçom é esse? Então, você sentiu o grau das pegadinhas, né? Porque, na verdade, é o que a gente está fazendo. A gente vai colocar uma palavrinha. Olha, double meaning? Não, não, não é nada a ver. Não tem nada de double meaning. Não é double meaning. Ela é aqueles falsos cognatos. Vocês só querem me enganar, né? Não necessariamente também. Você quer saber se você sabe o que significa a expressão. Né? Só isso. Se bem que pela relação das palavras que o velho colocou aqui, velho, tá ferrado. Ferrado. Bom, já começou com o xoxota lá no começo, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, só para responder a pergunta, só para lhe dar um... Vou lhe dar um ponto grátis da sua nota de hoje. Preste atenção. Garçom é a tradução da palavra garoto. Ixi, estou lascada. Então, um garçom, o meu filho é um garçom, certo? O seu também é um garçom, todo o Massara é um garçom, eu sou um garçom, todo mundo é garçom, beleza? Uhum, uhum. Então, se você chamar um garçom, você quer falar com alguém, uma criança, né? Em francês, garçom é para garoto e fie, fie, é para garota, para menina. Então, garçom é isso, certo? Ah, fie. Foi de graça, foi de graça essa. Foi de graça. Então, um pontinho já não vai mais tirar zero na própria. Vamos lá para frente. Massara, meu amigo, faça a próxima pergunta. Então, putz, que delícia, hein? Dona Andréia, você passaria um batom na boca? Agora eu não vou poder responder nada, né, bicho? Porque tudo vai ser... Olha, já foi uma ótima saída. Por que você não passaria um batom na boca, Andréia? Ui, bicho, eu não sei, porque eu acho que deve ser uma coisa... Olha, batom é uma coisa roliça, né? Você que está dizendo, sou eu não. Olha, vamos incrementar, porque a brincadeira fica melhor quando a gente muda a regra no meio do caminho, né? Então, agora você tem que explicar o que você entendeu por essa palavra. Eu não entendi nada, eu só entendi que é uma coisa feia que eu não devia estar passando na boca, por isso que vocês colocaram isso no meio da palavra. Uma coisa feia. Não, coisa feia é o que ela está dizendo, não é assim também. Você acha que a gente tem esse sentimento maldoso com você, Andréia? Pelo amor de Deus. Oh, meu Deus do céu. Não, mas os meninos são bonzinhos, jamais. Batom, minha querida amiga, é um bastão. Ah, é? Eu lembro que eu vi. Por exemplo, jogador de hockey joga com um batom na mão. Uhum, uhum, um bastão. Então, na verdade, é uma ótima atitude você não passar um batom na boca. Principalmente que... Ah, mas então eu acertei que era uma coisa roliça. Pode ser, o de hockey não é muito roliça, não. Mas o de baseball é. O de baseball é, por exemplo. O de baseball é. E é de madeira. Então, de qualquer um, ninguém vai passar um batom na boca. Ainda mais sabendo que você passa a mão naquele negócio. Tá vendo só? Tá vendo só? Então não foi tão cruel, né? De forma simples e direta, você já teve mal, você já sentiu mal no cu? Ah, essa eu sei, porque eu escutei no AFA. Tá vendo só? Sabia? Eu sabia de uma pegadinha. Eu escutei no AFA. Se eu já passei a sentir mal no cu, já? Já. Tá vendo? Aprender o francês agora na cabeça aí. Tá vendo só? Explique, minha querida professora Andréa. O cu é pescoço, não é? Exatamente. Menina, eu preciso escutar mais o AFA. Não tava dando tempo. Eu vou começar a escutar mais. Tá vendo só? Exatamente. Cu é pescoço. Então, quando você tem uma dor de garganta, quando você tem essas coisas assim, você tem, em francês, a expressão mal no cu. Então, não tenha medo de falar cu em francês, porque é uma coisa normal. Nem japonês, né? Também. O cu. Também. O cu ainda mais simples de japonês. Eu tava ainda ontem explicando pro meu cabeleireiro que ele é japonês, né? Japonês do Japão mesmo. E eu tava explicando pra ele que não pode falar cu e ir lá no Brasil, porque é uma palavra muito feia. Maravilha. Então, sabendo, Andréa, que batom é bastão e que cu é pescoço, o que é, então, um cu de batom? Que cu de batom. Ai, Cacilda, tô assim pensando, é aquele negócio que põe em volta do pescoço, tipo um cachecol? Não. Não. Essa foi sacanagem. Essa foi sacanagem. Pode bater no cara que escreveu isso pra você. Você mesmo, né? Eu vou guardar, porque eu vou ter que dar ao vivo quando eu te encontrar. Sacanagem. Cu de batom é uma paulada. Porque cu não é só pescoço. Tem uma outra palavra parecida, né? Cu que é um, fosse um golpe, uma pancada. Então, cu de batom é uma paulada. E tem, e a pronúncia, a escrita também é diferente. Então, ah, é? Não é com C-U? Não, nem o primeiro. Nem o primeiro? Cu pescoço é C-O-U. Cu, aham. E o cu de porrada é, tem um P no final. É C-O-U-P. Oh, cu. Mas aí eles não pronunciam P, né? Também não pronuncia o P. Mas enquanto vocês escutam, o cu do batom é de matar, né, cara? Nossa. Je m'appelle Claude. Je te flue, flie. Oh, mon dieu. Oh, de fuf. Agora, usando a minha palavra, a minha pegadinha da entrada. Pronto. É, que eu falei de ch... Que eu falei de xoxote. A palavra é xuxote. Que, na verdade, é xuxote. Qual a expressão que você usaria? Você dizeria, eu tenho uma xuxota, eu gosto de xuxoter, ou eu sou uma xuxota? Acho que eu usaria o terceiro. Eu sou uma xuxota. Por quê? Olha só. Porque esse xuxote parece que tem a ver com um tipo de... uma característica física da pessoa. Olha, rapaz, sem entender dos quebequalismos, a mulher chegou pertíssimo da resposta. Tô dizendo que não pode confiar, porque se confiar, ela é... ela sabe de tudo. Tô dizendo a você, rapaz. Ah, imagina, não sei nada de mim. É, xuxote... Vai, explica, Massa. Explica você, desculpa. Cara, eu não consigo... Eu prefiro que você dê a explicação, porque eu não sei a tradução direta. Tá bom, vamos lá. Xuxoter é um verbo. Cuxixar. Oh, cuxixar. É. Então, eu tenho uma xuxote, não tem nada vivo, eu tenho um cuxixo, não é, né? Eu gosto de cuxixar. Eu gosto de xuxoter seria a resposta certa, né? Letra B, né? E eu sou uma xuxote também não, porque xuxote é cuxixo. E por que você falou que eu cheguei perto? Por que você falou que eu cheguei perto? Porque tem alguma coisa a ver com característica. Vê com baixinho. Porque é falar baixinho, né? Ah, com sebaxinho. Exatamente. Porque ele me lembrou short. Ah, interessante. Me lembrou short. Eu achei que tinha alguma coisa a ver com short. Voltamos a falar de cu? Voltamos a falar de cu, então, né? Vamos lá. Tem muito cu, assim, em francês? Eu achei que só tinha dois. Cara, o francês é cheio de cu, cara. Exatamente, é cheio. Mas o verdadeiro cu, aquele mesmo, que nós não falamos aqui ainda no programa, né? Ele termina com a letra L, certo? E não se pronuncia cu, se pronuncia... Que? Que? Ah, é aquele que tem no... Eu já vi nas ruas as placas. Que de sac? Exatamente. Olha aí que beleza. Pronto. Exatamente. Que de sac? Que é o cu, mas também é o fundo, certo? Então, o cu de saco é um fundo saco. Então, serve para dizer uma rua sem saída. Então, o cu de saco. Que, por sinal, é a mesma letra, o mesmo som da letra Q. Q. Então, você imagina, você vem A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, E, Y, W, etc, 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 etc. Entendeu? Mas você fala cu. Q. Você fala cu, exatamente. Q. Tem que fazer o biquinho, né? Tem que fazer o biquinho e falar como se fosse um I. Q. Q. Ah. E, olha aí, pronúncia perfeita. Vou botar você para ensinar no ar, faz. Só se eu for de cobaia lá. Então, para você ganhar mais um ponto, vou lhe ajudar. O que é um filme de Q? Filme de Q? Filme de Q. Vou lhe dar uma dica. Use a tradução literal. Nossa, use a tradução literal, ficou ótimo. Filme de saco. Não, que eu dei saco. Não, fundo. Filme de fundo. Não, 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 não. Não é a expressão Q de saco. É Q, só o Q. É aquilo? É porn? É porn? Deve ser filme pornô. Exatamente, olha aí. Exatamente. É um filme pornô. É um filme de sexo. Exatamente. Olha aí, pôr para a dona André de novo. Caraca. Mas você me ajudou, né? Aí ficou fácil, né? Ei, ei, você aí que vai viajar, sabia que buscar atendimento no exterior pode custar alguns milhares de dólares? Então, por que viajar sem contratar um seguro viagem? Quer seja turismo, estudo, trabalho ou imigração, você deixa sua estadia muito mais segura e tranquila por menos de um dólar por dia. Isso mesmo, menos de um dólar por dia. Seguro Viagem do Canadá Agora e Energia Finances, um serviço aprovado e recomendado por quem já contratou e utilizou. Acesse agora o site canadagora.com barra seguro viagem e contrate o seu. Você que é uma pessoa, uma pessoa das áreas de exata, você deve saber isso muito bem. O que você pode fazer com dois chifres? Dois chifres? É. Eu posso matar o leão. Por quê? Porque o búfalo mata o leão. Nossa. Mas sim? Que coisa horrível. Que coisa horrível. Com os chifres ele mata o leão, mas ele não vai matar o leão, o leão que vai comer ele, tadinho. Pela madrugada. André, dois chifres, na verdade, são dígitos ou números. Dígitos, chifres. 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 Nossa, nunca na minha vida ia imaginar. O chifre passou longe essa daí. Exato, já me ameaçou? Então, meus filhos, quando eles entraram na escola, eles aprenderam que com... Você pega dois chifres, você pode fazer adição, multiplicação, subtração, divisão e por aí vai. Dois chifres são dois... Um chifre é um número. Ah, mas dígito no sentido de numeral. Isso, mas a mais básica é essa. Tem outras situações, mas a mais básica é essa. Você comeria carne de cocô? Carne de cocô. Não, eu não comeria carne de cocô. Eu sei lá o que é isso, bicho. Massaro, você comeria carne de cocô, Massaro? Com prazer. Carne de cocô. Muito prazer, Fultz. Eu também vou dizer que eu adoro carne de cocô. É uma das coisas preferidas que eu gosto de comer, cara. Porco? Olha, olha... Não. Eu não... Eu podia estar trapaceando aqui, procurando na internet. Eu não estou. Sacanagem. Se você for no Google Tradutor ver as coisas, sacanagem. Não é, então. Eu não estou. Até porque o tradutor, eu não sei nem como escreve essas palavras aí. Não vai adiantar muito coisa, né? Só se eu botar o... Vou ligar o voicer do Google Translator aqui, fazer ele ouvir vocês falando. Mas, enfim. Não, eu não estou trapaceando. Quando você viaja quanto dia sai, mas eu não sei. Então, eu acho que o cocô é porco. Eu acho que você também deve ser muito fã de carne de cocô. Principalmente quando você vai na praia. Então, eu acho que eu não sou. Eu acho que eu não como carne de cocô. Ela não vai muito na praia. Eu não sou muito frutos do mar, eu não gosto muito. Carne de cocô é coco. É coco. Acho. Aquela carne branquinha. Isso. Aquele eu gosto. Ah, porque aquele não é carne, né? Aquilo lá é fruta. É a palavra coco. Acho que em inglês você chama de coconut, alguma coisa assim, né? Uhum. Pois é, em francês eles chamam de cocô. Oh, cocô. Mais fácil ainda, né? Nossa, mas aí em francês ficou ótimo, hein? Exato. Porque, na verdade, o cocô em francês é cacá. Igual o nome do jogador, entendeu? Ah, cacá. Com cá igual do cacá? C-A, c-A. Agora você consegue imaginar como deve ter sido a vida do cacá quando ele ia pra França, né? É, não devia ser algo muito fácil, não é? É. Je m'appelle Claude. Je te flou, fli. Oh, mon dieu. Oh, de fuf. Alguém que fala pra você de buf é o maior educado? De buf? Eu acho que é. Me lembra bufão. Bufão é aquela coisa assim... Ah, aquela pessoa, né? Bufão. Um bufão, uma pessoa... Ah, acho que meio rude, meio grosseira, meio... Olha, eu não tô mais nem sabendo explicar em português o que significa bufão. Uma pessoa bufona, um bufão... Ai, gente, eu não lembro o significado de bufão. Um bufão parrando assim. É, mas meio rude. Entendi, entendi esse é o ponto. Mas não, eu acho que eu já me peguei várias vezes, várias vezes falando de bufo contigo. Inclusive hoje eu acho que eu estava falando isso. Ah, você falou bufo comigo hoje, né? Será que eu falei? Eu acho que eu falei. Eu acho que eu falei de bufo com você. E não foi quando ele falou da xoxota muito, né? Não foi. Foi antes da xoxota. Foi antes de gravar, até. Foi, antes de gravar. Se não foi hoje... Não, eu acho que eu devo ter falado contigo durante a semana que eu encontrei um canal que eu achei fantástico. Então, foi lá que eu falei de bufo. Então, é comida. Exatamente. E qual que era a sua pergunta mesmo? Ela não estava nem escutando a pergunta, ela estava pensando só na... Alguém te fala de bufo, é mal educado. Ah, bom, daí já não vai ser, por quê, né? Porque se é comida, comida é coisa boa. Exatamente, não vai. A pessoa está te falando de comida, não é mal educado. Então, é massa. É comida mesmo. Ah, é tudo comida. Buf, buf. Buf, exatamente. Que chega muito perf do buffet. Buffet. Oh, é, tem tudo a ver. É, apesar de que a escrita é bem diferente. Ah, é? Não é o B-U-F-F? É B-O-U-F-F-E. No final. B-U-O... Isso é uma coisa que a gente não te explicou ainda agora há pouco. Quando a gente falou de cu ainda agora há pouco, o Marcelo falou é C-O-U. Porque o som, o fonema O-U junto, as letras O-U junto, tem som de U. É o nosso U do português. Uhum, uhum, uhum. Então, buf é B-O-U, pra pronuncia bu. B-U-F-F-E. E normalmente a letra E, no final da palavra, ela é como se fosse muda, sabe? O S você não pronuncia. É, isso é muito comum, né? O S também, no final, às vezes pronuncia, às vezes não. Exato, o S no plural você não pronuncia também, não. O S natural você não pronuncia, e o anatural, não natural você pronuncia? Não, o S, toda vez que ele tá no final da palavra, você não pronuncia. Toda vez? Isso, então, por exemplo, uma palavra no singular, uma palavra no plural, você não tem como saber pela pronúncia. Ótimo. Entendeu? Que delícia, né? Isso é ótimo. Mas aí você vai saber pelo contexto, mas... É, o cara falou duas, você vai saber que a palavra tá no plural, entendeu? Mas é que eu lembro que uma vez um... É verdade. Um amigo uma vez, que ele falava pouquinho francês, tá, gente? Lá na Embraer eu trabalhava e ele fez um ano de curso na França. E ele comentava comigo... Porque eu escuto a Céline Dion, ela tem alguns CDs em francês, né? E eu gosto. Isso. Na verdade, eu não gosto muito das músicas dela em francês, mas tem um particularmente que ele é todo unplugged. Ele é todo com violão e voz, ele é muito bom. E daquele lá eu gosto. Chama... Uma menina e quatro rapazes. Isso. Porque era ela e os quatro da banda. E três e quatro tipos. Então, e daí ele tava... E daí eu confrontava das músicas e ele falava assim... Não, porque às vezes você pronuncia a última letra, às vezes não. Depende da palavra mais comprida, você não pronuncia a última letra, ou as últimas sílabas, ou a palavra mais curta, você pronuncia... Eu não lembro qual foi a regra que ele me falou, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, que às vezes quando a palavra é muito comprida, tipo, pra encurtar, corta o S ou a última letra. É, ele sempre corta muito o final das palavras. Ah, então é isso. Je m'appelle Claude. Je te flou, fli. Oh, mon dieu! Oh, de fuf! Então, agora a coisa vai ficar interessante. A coisa começa a esquentar. André, em que situação você sugere que a outra pessoa faça um boquete? Eu lembro dessa daí, lá no comecinho do Pode Deixar, quando vocês gravavam os programas. E eu lembro que vocês fizeram um programa, vocês falaram um monte de coisas, de palavras em francês, que tinham significado, assim, né, meio diferente em português e tal, que era engraçado, e essa é uma delas. Só que eu não lembro o que foi que vocês falaram. Eu só lembro que eu ri. Eu só lembro que eu ri muito com o programa. O Massaro até comentou isso no podcast um dia desse, explicando a história da palavra, né, Massaro? Eu sempre volto na história do boquete. Sempre. É impressionante. Eu tô aqui pensando o que é o boquete mesmo, em francês, ó. Vou te dar uma dica, assim, que às vezes nem sempre as palavras têm correlação direto com português. Às vezes elas têm correlação com inglês. Eu tô tentando, assim, buquê. Eu tô, assim, me vem buquê na cabeça. Me vem buquê. Basket? Não. Não tem nada a ver com basket. Chegou muito perto, então... Chegou muito perto, é. Muito perto. Quentíssimo. Então, quando eu falei do inglês, é porque tem muita palavra em francês, tem várias palavras em francês, que eles pegam a palavra em inglês e francesizam. Assim como a gente faz com português, né, com o outdoor, o hot dog, o escamboy, o escamboy. E o boquete vem de bucket. Oh, é um boquete? É um livrinho pequenininho? Não, é um boquete. Então, vem de bucket. Vem de bucket. Bucket. Oh, my goodness. Nesse caso, acaba tendo um trilhão de significados diferentes. Mas, em geral, o bucket acaba sendo como o treco. A coisa, ou o container, ou essa coisa que vem global. É tipo um balde, assim. Isso. É. Oh, então seria mais parecido com o basket do que com o... Uma lista também funciona. Três opções pra você, certo? Você tem um cousin, você é um cousin, ou você ama o seu cousin? Eu posso falar em francês da França também, né? Você tem um cousin... É. O mais fácil é, você tem um cousin... Fica mais massa ainda. Você é um cousin, ou você ama o seu cousin? Eu amo o meu cousin. Seria? Eu acertei? É. Como é? Agora, o que você disse? Caraca, bicho. Eu tinha pensado que o cousin tinha a ver com pessoa, mas eu acho que não... Ah! É a ver com o cousin? Tá vendo só? Olha, muito fácil essa. O francês é uma língua muito simples. É. Eu me chamo Claude. Eu te flui. Oh, meu Deus. Oh, de fofo. Bergui, uma pergunta. Fica mais fácil, quando a gente sabe francês e português, a gente aprender francês... Português e inglês, a gente aprender francês, porque tem várias palavras em comum com as duas línguas, ou não? Não, eu acho que não. Eu acho que não tem grande diferença, não. Então, você saber português te dá uma grande vantagem pra você saber francês. Porque tem muita coisa que você... Depois que você começa a pegar o jeito, você, assim, filosoficamente ou ideologicamente, você vai num instante achando a lógica da coisa, e dizer, ah, é óbvio isso, né? Mas é claro que tem algumas palavras que não têm nada a ver. É a mesma relação que a gente tem, por exemplo, com espanhol. Às vezes você tá com espanhol, né? E tem muita coisa que é igual, 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 e tem umas coisas que não têm nada a ver, né? Então, por exemplo, tem muita palavra em francês que é idêntica, praticamente, ao português. Eu posso falar, tipo, eu posso falar dentiste, eu posso falar professor, entendeu? Tem muita coisa que dá pra você saber imediatamente o que é, entendeu? E tem outras, como, no caso aí, cousin, né? Em francês do Quebec, ou cousin, no caso francês da França, que não... Exatamente, vem de... Como de cousin, né? No caso... Tio, tio, tio. Isso, exatamente. É, francês, eu acho que mistura português com um pouco de italiano, você teria vantagem, você teria vantagem de falar francês. E um pouco espanhol. As quatro, assim, quando você começa a ver a lógica, você consegue entender por que que algumas palavras, de onde elas vêm, como é que eles usavam, entendeu? É bem interessante. Maravilha, porque eu quero aprender italiano também, então, bom saber que uma coisa vai ajudar a outra. Isso. É, depois do francês, eu já assisti um telejornal em italiano, eu não vou dizer que eu entendi tudo, mas você, comparando ou no português, ou no francês, dá pra entender bastante coisa. Eu entendo bastante italiano, porque eu escuto muito música italiana, e eu... E meus avós, né, eles eram italianos. André, você chamaria alguém de brochãs? 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 Ou você pediria que essa pessoa te desse um broche? Um broche? Hum, mas aí parece um broche, daquele broche em português, né? Tem a ver com isso? Peraí, vamos por partes. E o brocheuse? Ah, então são duas coisas diferentes, não é? Uma pronúncia e outra pronúncia. Não, são duas coisas diferentes. Hum, acho que sim. Acho que sim? Acho que sim. Eu acho que tem a ver com charme, brocheuse. Olha, chegou perto. Chegou perto. Ó, tem até verbos, tem até verbos, pode dizer o verbo broche. Broche. Hum, então acho que não dá... Broche, não, peraí, eu não entendi nada agora, vocês deram um nó. Brocheuse é um adjetivo, e bro... Broche... Não, brocheuse é um substantivo. Brocheuse é um substantivo. É, é o nome de uma coisa. Ah, é o nome de uma coisa. E brocheuse é o que você faz com a brocheuse. ou com o brocheuse. Tem a ver com pintar, brush? Não. Se seu marido não sei que ele gosta muito de broche, você pensa o que dele? Eu vou ficar olhando para a cara dele assim. Explique. Não entendi isso aí. Faça ideia não, bicho brocheuse. Então, unbro... unbrochoso, feminino, você vê como é que é, unbrochoso, nada mais é, faz igual o que tem sobre todo o meu, né? Uhum. Ora, amado mestre, unbrochoso nada mais é do que um grampeador. Uhum. Nossa. Então, brochê, né? Um broche, um broche para ser um broche mesmo, né? E nesse sentido de broche, você tem também o grampo. Grampo. E aí, um brocheuse é um grampeador. Nunca na vida ia saber. Acho que o termo brocheuse, ele é bem mais antigo do que esse grampo. Na real, ele... Eu lembro de uma professora minha explicando, isso começou no tempo que os livros eram costurados. Aí me lembra alguma coisa que eu pensei em alguma coisa a ver com costura, mas falei, não tem nada a ver. Então, um brocheur, antigamente, era o cara que costurava livros. Ah, é porque a gente tem livro, como é que a gente chama aquele? Livro bro... Brochurado. Brochura, é. Você tem caderno brochura e você tem caderno espiral. Yep, yep, yep. O brochura é o costurado. Ah, daí vem daí, do brochuz. Legal. Alô, aqui é o Bergui do Aprender Francês Agora e eu posso te ajudar a aprender o francês da vida real. As dificuldades que você tem, muito provavelmente, foram as mesmas que já passamos ao longo de mais de 10 anos de teoria e de prática na língua francesa. Então, rapidinho, a dica é vá lá no site, aproveita todo o conteúdo dele e, sobretudo, não deixe de baixar gratuitamente o guia Como Aprender Francês na Prática. AprenderFrancêsAgora.com Porque, na prática, a teoria é outra. A plus. André, você já foi chuchu na sala de aula? Minha nossa, o que é ser um chuchu na sala de aula? Será que é uma coisa fofinha, assim? Se for, eu nunca fui, não. Aí, André, você tem o maior jeito de já ter sido chuchu na sala, cara. Massara, você já foi, Massara? Não sei, não. Cara, eu fui, eu fui. Mas não era sempre, não era sempre. E no trabalho? Não, no trabalho, não. Eu nunca cheguei nesse ponto. Nunca cheguei nesse ponto. É, não sei. Então, talvez eu tenha sido chuchu um dia sem saber, né? Você tem o maior jeito de ser chuchu, cara. Eu tenho o maior jeito de ser chuchu. O que te faz pensar que eu tenho jeito de ser chuchu na sala de aula? Ainda mais no colégio, cara. Você tem o maior jeitão de ser chuchu. Então, tem a ver com CDF. Não faço a mínima ideia como que chuchu pra gente no Brasil só pode ser uma coisa... No Brasil é um paradoxo, né? Chuchu é uma coisa sem graça ou chuchu é uma coisa fofinha? Não é só não ser coisas opostas, né? Chuchu. Chuchu. Até onde eu conheço é tipo queridinha. Ixi, mas não era, hein? Será que eu era? Exatamente isso, Massara. Não, eu acho que eu era, sim. Eu acho que eu era mesmo. É. É porque eu era boa aluna, né? Então, a professora gostava de mim. Quando o professor tem uma certa predileção por um... Ah, então é... Pelo aluno. Então, tem a ver com o nosso chuchu de fofinho, assim. Deve ser uma coisa cute. Tipo, acho que no inglês o termo é teacher's pet. Oh, teacher's pet. É. Eu acho que eu não era tanto, assim, porque eu nunca fui puxar saco, sabe? Eu não sou. Eu sou muito na minha. Quando o chefe dá aquela impressão de que ele tá sempre favorecendo alguém, tu fala, ah, é o chuchu, é o chuchu, tá vendo ali, ó? Pode não necessariamente ser tão positivo, é? Ah, tá ali pendurado. Nossa, quando a gente olha, tá ali, a gente vê ele pendurado. É isso. Aí é doce. Mas eu nunca fui isso, não. Pedir pendurado de alguém, eu nunca fui, porque eu não sou, puxa saco. E no caso da escola, eu era boa aluna, mas eu nunca fui, eu sempre fui mais na minha, né? Eu não era de puxar saco de professor, eu não gosto disso, sabe? Não gosto de puxar saco de ninguém, na verdade. Então, eu sempre fui na minha. Então, eu não era, assim, queridinha, mas os professores gostavam de mim porque eu era boa aluna, né? Você tem cara de ser aquela CDF, né, cara? Aquela mina que sempre ia bem nas provas e eu ficava olhando pra ela dizendo, como? Como? Como assim, Jopa? Você é descendente de japonês. Eu nunca consegui ser um aluno 10. Eu sempre fui um aluno 9. Eu nunca entendi como esses caras conseguiam. Ah, então, mas eu, eu, não vou dizer que eu sempre tirava 10, mas às vezes eu sei que tinha gente que ficava com raiva de mim na sala porque eu tirava 9,5 e daí eu ia perguntar pra professora, por que que eu não tinha tirado 10? Eu queria que ela mostrasse pra eu. Aí, na verdade, assim, eu só queria entender por que que eu não tinha tirado 10 entendeu? Não é... Onde foi que eu errei aqui, né? Daí a professora mostrava. Nem sempre era uma coisa, assim, que a professora tinha marcado e... Ou às vezes era 9,9 e daí você ficava com uma raiva, né? Você falava assim, puta, como que eu não tirei 10 nessa porcaria? Eu me chamo Claude. Eu te flufli. Oh, meu Deus! Oh, de fuf! Andréia, defina epustufla. Epustufla? Epustufla? Você só olha pra uma coisa e fala assim, isso é epustufla. Pra mim, isso é anti-inflamatório. Ótimo! A única coisa que me vem na cabeça é... Nome de remédio, né? Um anti-inflamatório. Nome de remédio. Nome de remédio. Cataflã, jazepã, tu vai dar tudo com flã. Não, prazolã. Epustufla. Jazepã. Atroverã. Atroverã. Então, epustufla. E parece que é pra algum tipo de infecção bem, bem forte, porque é aquela pústula, assim, que você toma aquela pústula, você toma um epust... Você toma epust... Você toma epustufla. Boa. Ai, meu. Já fiquei imaginando o carnegão como... Ai, meu. Não sabia que hoje ia ser programa humorístico, não. Então, epustufla é algo incrível, é algo formidável. Uau! Olha, um remédio que limpasse essas pústulas também seria algo incrível e formidável. Exato. Exatamente. Seria, com certeza. A pessoa diria, você precisa ouvir uma coisa assim... Por exemplo, no trabalho, você achou uma solução incrível pro problema, assim, mágica mesmo, assim, vai resolver tudo, o cara vai dizer... Ele é mais assim como um amazing ou como um unbelievable? Ele tá mais com um unbelievable do que pro amazing. Ah. É um amazing, mas já bem alto grau, assim, talvez, né? Um amazing so incredible. É, exatamente. Eu me chamo Claude. Eu te flufli. Oh, meu Deus. Oh, de fluf. André, você é a favor de fazer uma homenagem? Homenagem. Eu sou a favor. Quantas vezes por dia? Que homenagem, bicho. Eu só lembro do toar, homenagem ao toar. Tá bom, vou diminuir pra você. Quantas vezes, quantas vezes por semana? Vamos fazer um diminuir. Quantas vezes por semana? Ou por mês? Quantas vezes por semana? Ou por mês. Deixa eu fazer essa pergunta de um modo diferente. Dona Bela, boa senhora já fez homenagem. Seu tarado. É, seu tarado. Ela não vai falar já, né? Não. Ela não é, ela é tão pura. Exatamente. Ai, meu Deus. Eu acho que tem que fazer homenagem todo dia. Nossa. Eu sou a favor disso também. Também sou a favor disso. Massara, eu sou a favor se não for eu, cara. É, geralmente, geralmente, eu não quero que envolva a mim mesmo. Pronto. Agora eu já nem sei mais o que é homenagem. Eu achei que era assim, um encontro, uma conversa, alguma coisa assim. Não uma coisa que eu não queria se ser envolvida. Olha, é um encontro, mas é um... Se é um encontro, é ótimo. É um encontro. Geralmente, o encontro é da vassoura com a sujeira, nesse caso. Uh, serious. Seriously? É. Mas, que coisa mais engraçada. Por que que ele gosta de homenagem à toa? O que que tem a ver com a vassoura e com a sujeira? Uh, tem tudo a ver, né? Dirty talks. Dirty talks and dirty thoughts. homenagem nada mais do que a faxina. Ferro é homenagem, é limpar. E por que que surgiu aquele termo homenagem à toa? Essa é uma boa pergunta. Você que tá ouvindo, por favor, mande explicação, por favor. Mas, Sara, tinha que ter no Guia dos Curiosos, isso. Pesquisarei pra você. E já que a gente tá nesse embalo, qual a relação entre um brochete e um palito? Um brochete... Mas o broche... Broche? Não tem a ver com o brochete, não, né? Malditos cognatos miseráveis, né, cara? Nossa. Brochete, eu acho que é uma carne, né, não? Uma carne, uma carne. É, tá perto, assim. E ia ver com palito? É. E palito não é palito? Tá no caminho. Palito é português. Ah, tá. Achei que tinha palito em francês também. Não, palito é português, não é palito. Palito. Um pedaço de pau. É, entenda palito como um... Stick? Comprido. Stick, exatamente. Brochete. Pra mim, brochete não é um bolo de carne? Não. Nossa, acho que eu tô meio ruim no francês, hein? Eu acho também que eu sou modesta, que eu só tô meio ruim. Então, vou lhe ajudar, vou lhe ajudar. Não deveria, mas vou lhe ajudar. Um brochete é um ex, 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 premedor. Vou lhe ajudar de uma outra forma, então. Você enfia o palito na brochete. Você enfia o palito na brochete. Ex, ex, esfregão. Tô pensando que você pega o cabo e prende assim no, naquele, no mope lá, no negócio de esfregar, aí esfrega no chão, aí tem tudo a ver com a limpeza que vocês... Mas você não falou que brochete tem a ver com carne? A gente falou que era. Não, mas ele já falou que não é carne, não. Não, ele falou que não era... Bolo de carne. Não era bolo de carne, mas tem a ver com carne? Me sacuda, me acuda, por favor. Bem claro, Mestre, um brochete é um espeto. Você falou ainda agora há pouco e mudou a resposta. Ah, eu falei um espeto e era um espeto. Mas o que teve o palito, então? Que eu não posso enfiar o espeto no palito. Não, porque o palito é o espeto. É, o brochete é o tipo de comida em que a carne vem espetada no palito, ela é assada inteira. É um espetinho. Espetinho, espetinho, tá ligado? Espetinho. Ah, espetinho, agora vocês traduziram? Queria ter um filho assim, queria ter um brochete assim. Je m'appelle Claude. Je te flou, flie. Oh, mon dieu. Oh, de fofo. Então vamos encerrar com chave de ouro, então, aqui. No Brasil, nós temos a expressão afogar o ganso, mas em francês, o que significa afogar o peixe? Ah, o peixe é a palavra em francês? Não, a expressão, a expressão, o que significa? Em francês seria noyer le poisson, a tradução é afogar o peixe. Como é que é em francês? Repete aí. Noyer le poisson. Poisson é peixe, noyer é afogar e le é o artigo. Noyer, literalmente, noyer é o verbo afogar, le, o peixe. Acho que é igual chover no molhado. Ui, rapaz, que ela foi muito... Caraca. Caraca, foi... Não, porque afogar o peixe, você não afoga peixe, nunca vi. Exatamente. Peixe não afoga. Exatamente, André, você fechou. Marcelo, você concorda que só com essa ela merece um 10? Vou até tocar o tema da vitória agora. É exatamente, exatamente, você não afoga o peixe, o peixe, não pode falar disso. Eu estou achando que vocês estão me fazendo de chuchu em vocês, porque vocês estão muito bonzinhos. É muito isso, noyer é poação, nada mais é do que você enrolar para mudar de assuntos, daquela desviada de assuntos. Não sei se a pessoa está querendo afogar o peixe, ela está querendo sair pela tangente, daquela enrolada e mudar de coisa. Então foi exatamente onde você chegou lá. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Eu vou dedicar esse programa à minha amiga Cristina, que está me ouvindo agora. Oi, Cristina. Oi, Cris, um beijo para você, porque ela escuta o AFA e ela fala francês e ela está gostando muito do AFA no Instagram. Ela me falou que ela está seguindo e ela gosta. Então, Cris, olha aí, esse programa foi legal para você, Cris, para você ver como sua amiga aqui está mal no francês, precisa aprender. Então, André, foi difícil demais, você gostou do programa, o que você tem a dizer? Nossa, eu achei muito divertido, eu estava curiosa, eu ia usar, eu falei assim, o que será que vai ser, né? Mas eu não tinha a menor ideia. Viu? Jamais, assim, ia passar pela minha cabeça que vocês iam me fazer esse negócio de francês, achei muito divertido. Agora fiquei com vontade de aprender mais. Tá vendo então, galera, se vocês quiserem que a gente faça outras, não, eu estou vingando, se você quiser que a gente faça outros podcasts com francês, você fala, escreve para a gente se você gostou, se você quer ouvir mais, a gente, quem sabe, pode pensar em uma forma interessante para trazer mais conteúdo, como a gente tem também o My English, a gente pode ter alguma coisa como Madame Andréa. Não, o My Friend, eu não sei como falar, o My Friend. Mon francês chuchu. Mon francês chuchu. E também não deixem de se inscrever no Aprender Francês agora, porque além dessas dicas que a gente ficou dando por aqui hoje no programa, tem vídeos diários ali, tem mais de 500 vídeos publicados já, são mais de 500 dicas dessas que foram dadas e outras muito mais interessantes. Né, Berg? Já pensou? Exatamente. Olha, se você soubesse essas 500 já tem um vocabulário desgraçado para você aprender. O que você não sabe, vai ter o curso do AFA muito em breve e vocês vão poder aproveitar bastante e a gente realmente se dedica a tentar fazer você aprender de verdade. Ô, Berg, falando sério, eu quero me inscrever lá, como é que é o negócio aí? Eu entro na lista lá de... É, basta você entrar no aprendefrancêsagora.com, tem a listinha, você entra, faz parte da nossa lista, tudo quanto é novidade a gente manda diretamente por e-mail para a galera lá. Por exemplo, a gente lançou há mais ou menos uns três meses, a gente lançou o livro, um livro eletrônico, um e-book, Como Aprender Francês. Isso é legal. O Guia Prático. Então, se você entrar lá e você se inscrever na nossa lista, de cara você vai receber de brinde já o livro, vai ser mandado por e-mail, o livro eletrônico, é a versão eletrônica e você recebe direto e você já pode aí sacar diretamente umas dicas boas que a gente tem lá como conteúdo. Isso é só o comecinho, vem mais coisa por aí. É isso daí. Temos um programa, mamileiros? Temos um programa? Temos um programa. E o que você tem a dizer nesse final de programa, Berg, meu filho? Tem uma música conhecida em francês de Nemequite, pô. Profundo? Que a tradução literal é Não me deixe. Nemequite, pô. Ou ainda muito bom, Jane Erundi, Não se vá. Não se vá. Nossa senhora mesmo. Quando ele falou em tradução em inglês, eu falei em português, eu falei, ué, parece que eu já ouvi essa música. Agora você me, você refrescou minha memória totalmente. Jane Erundi, minha nossa. Ai, senhor. Chega. Depois dessa. Vamos dormir, né? Não dupo mais nada. Pessoas, não se esqueçam, se vocês quiserem falar com a gente, você pode mandar mensagem para o contato arroba canadaaguar.com que a gente está sempre respondendo para vocês por e-mail e também ao vivo durante o Drops. E falando em Drops, a gente está lá todo domingo às oito horas da noite, horário de Toronto, sempre trazendo um assunto que a gente não tem ideia do que vai ser, mas que a gente descobre lá na hora. É isso, né, pessoas? Deu? Deu por hoje? É isso aí. Isso. Não foi tão ruim assim, André. Não foi tão ruim assim, não. Não, foi muito divertido. Eu adorei. Pessoas, uma excelente semana para todo mundo e semana que vem a gente volta com mais um Porta de Chá. Um grande abraço. Tchau. Tchau, galera. Tchau. 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 Tchau.